Quando estou em Tua presença No secreto lugar Sinto tudo mudar Até meu respirar Quando entro em Tua presença Para lhe contemplar Vejo tudo mudar Meu andar e falar Pois quando me vejo em Tua presença Meu amado Me esqueço do trono e das vestes Me desfaço É tão lindo Amar-te como és E mais lindo sabendo quem eu sou Não tem explicação Nem mesmo como entender Tua presença Tua presença É meu prazer Tua presença Tua presença É meu prazer Santo Tua presença Tua presença É meu prazer Pois quando me vejo lindo, sabendo quem eu sou, não tem explicação, nem mesmo como entender a tua graça que me basta, tua presença é meu prazer, a tua graça que me basta, tua presença é meu prazer. Santo, tu és santo, tua presença é meu prazer. Santo, tu és santo, tua presença é meu prazer. É o meu prazer.